Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rony, sejam bem-vindos ao canal Topia Rocha. Estamos chegando a mais uma edição da nossa série Contando uma História. Mas antes, deixe seu comentário, a sua curtida, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos, deixe aqui nos comentários qual é a banda, qual é a artista que você gostaria de ver o Topia Rocha contando uma história para você. Nas nossas redes sociais, você pode encontrar o perfil no Instagram, arroba Topia Rocha, no Facebook Topia Rocha Oficial. E a História da Semana é o cantor que já passou pela banda Latitude 10, hoje segue em carreira solo com seu grupo Atitude 10. O nome dele é Alex Gomes e vamos conhecer um pouquinho da sua história. Então roda essa história aí! Topia Rocha Hoje nós vamos contar a história de Alex Sandro Gomes da Silva. Nasceu em Salvador em 16 de junho e foi criado em Feira de Santana, na Bahia. Sempre gostou de música, fã de Zezé de Camargo e de Tony Salles começou a cantar aos 18 anos uma banda de pagode chamada Timbala Samba, em Campo Limpo. Logo depois, passou a integrar uma banda baile chamada Banda Cheiro Verde, onde cantava todos os hits. Daí veio o convite para cantar na banda Capim Molhado, onde passou dois anos e gravou seu primeiro CD em 1999. Em 2005, o cantor recebeu o convite para cantar na banda Latitude 10, formada em Madrindeus, um dos bestos do Arrocha na Bahia. Com estilo irreverente e dançante, a banda passou a ser formada por Alex, Del e Japa. O grupo chegou a gravar diversos CDs. Em 2006, destacamos alguns DVDs. Ao vivo em 2005, um DVD gravado em Candeias, que foi o maior sucesso. Em 2006, Itabuna. Logo em seguida, passou a atingir o estado de São Paulo, onde gravaram DVDs em 2007, 2009, 2011 e 2012. Somam-se seis DVDs gravados ao lado do Latitude 10, sem contar com os CDs gravados. O Alex Gomes e o Latitude 10 passaram a realizar centenas de shows. Devido ao grande sucesso, também chegou a ser destaque na micareta de Feira de Santana. Em 2005, o grupo conquistou o disco de ouro. Foi através da banda que Alex Gomes ganhou grande destaque, detonou nas rádios com os sucessos Ai Coração, Vem Arrochando, Miau Miau, Rá-Tcha-Tcha, Garagem da Vizinha, DC-DC e entre outros sucessos. O cantor passou oito anos na banda. Em 2012, Alex parte para a carreira solo e lança seu CD intitulado como Romantismo e Atitude. Composto por músicas inéditas, músicas próprias e bem trabalhadas. O CD foi gravado ao lado do saudoso Japa. Alex viveu em São Paulo cinco anos e retornou para a Feira de Santana, na Bahia, após a saída do Latitude 10. Destaque para a canção Eu Tô Bolado. No mesmo ano, lançou seu projeto no programa do Raul Gil. Foi aonde lançou mais um hit, o sucesso Tube Tube, que já estava na boca do povo. Até os fãs mirins, o cantor conquistou ao longo dos anos. Acho que todo mundo lembra do Danilo Borges, o fã mirim, que de certa forma, espontânea, projetava um cover do artista. Trago o primeiro DVD em carreira solo, dando o pontapé ao seu projeto Destaque para a Canção Começar de Novo. Logo depois, o projeto se transformou em Alex Gomes e banda Atitude 10. Em 2019, retornou a São Paulo, para uma turnê, realizando mais de 20 shows. Muitos fãs correram para ver o cantor e mataram a saudade do Arrocha. Todas as casas de shows que Alex apresentou obtiveram sucesso de público. Em São Paulo e no litoral, por onde o Alex Gomes passava, lotava os espaços. Um público fiel, onde todos seguem e curte a sua voz. Hoje, aos 21 anos de carreira, o cantor mantém sucesso popular, com um total de 30 CDs lançados e 8 DVDs projetados, ao lado do Latitude e em carreira solo. O CD atual e a música de trabalho é Parará e Shortinho, que pode ser conferido através do link que vou deixar na descrição do canal. E também o link do último CD promocional do cantor. E essa foi a história de Alex Gomes. Obrigado. Obrigado.